Nesse vídeo, iremos demonstrar como limpar a tela do seu tablet sem danificá-lo. Não utilize produtos como o álcool etílico. Ele pode danificar sua tela ou até mesmo causar manchas. Nesse tutorial, vamos utilizar o Limpa-Tela Relisa e o seu pano especial. Para retirar a poeira, espalhe a panela sobre a tela do tablet. Em seguida, aplique o produto de cima para baixo, deixando a tela umedecida. Enxugue a tela com movimentos circulares, até que ela fique seca. Repare que a panela é passada em toda a superfície do tablet. Para deixar um vídeo especial, lustre o tablet em toda a sua superfície, com a parte da panela mais seca. Por hoje é só. Espero que tenha gostado. Curta nossa fanpage no Facebook. E aí